Joga swing pras minas e dei um nos teclados Vai meu parceiro antes e cantou Mas que encontro com a novinha dessa vez Se o nome ilude, eu comento uma xereca dentro da minha rádio Fica excitada, vou dizer como vai ser Então me diz alvinha o que você vai querer Que você vai querer É só botadão, bota a compressão 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 É só botadão Vai meu parceiro, perna de pintura, tamo junto É só botadão, bota a compressão É só botadão, bota a compressão Eu vou dizer como vai ser Então me diz a vinha o que você vai querer Que você vai querer Que você vai querer Que você vai querer É só botadão Eu boto a compressão É só botadão Eu boto a compressão É só botadão Vai pra coteiro É só botadão Eu boto a compressão É só botadão Eu boto a compressão É só botadão Eu boto a compressão É só botadão O bota com pressão, é só botadão Rasgol! O bota com pressão 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 Olha a pressão O bota com 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 pressão Até o amanhecer, quem foi convidado cola pra jasminha pra beber Estou inventando agora, essência de prazer Não vou economizar, vou trovar a noite inteira Eu vou, pode ficar não vai durar, o tempo ia até cansar Vou cair na bagaceira, eu vou, se essa dona me deixar Não vou ir, eu tô beijado, vou parar a noite inteira Eu vou, pode ficar não vai durar, o tempo ia até cansar Vou cair na bagaceira, eu vou Na resenha da minchola, o uísque na guilê O gino tá se envolvendo até o amanhecer Quem foi convidado cola pra jasminha pra beber Estou inventando agora, essência de prazer Na resenha da minchola, o uísque na guilê O gino tá se envolvendo até o amanhecer Quem foi convidado cola pra jasminha pra beber Estou inventando agora até o amanhecer Vai gravando mais um aí, o ACCD Vai detendo o paredão, vai dojom Pau, meu filho Vai, meu parceiro, Jonathan, calentão, juntei Tô me gravando de beber Olhando o Instagram até poder morrer A gente terminou, ela tá lá com as amiguinhas botando pra chorar Tá de sorteio curto Nascendo até o chão A cada rebolada é um chute no coração Saudade dói, saudade dói Renatinha dá, dá mais uma chance aqui pra nós Saudade dói, saudade dói Renatinha dá, dá mais uma chance aqui pra nós Vai deviu nas teclas Vai paredão, DT Vai dojom Pau, meu filho Vai, meu parceiro, Daniel, tamo junto Tô me gravando de beber Olhando o Instagram até poder morrer A gente terminou, ela tá lá com as amiguinhas botando pra chorar Tá de sorteio curto Nascendo até o chão A cada rebolada é um chute no coração Saudade dói, saudade dói Renatinha dá, dá outra chance aqui pra nós Saudade dói, saudade dói Renatinha dá, dá mais uma chance aqui pra nós Saudade dói, saudade dói Renatinha dá, dá mais uma chance aqui pra nós Saudade dói, saudade dói Renatinha dá, dá outra chance aqui pra nós Vai go, seu Vai deviu nas teclas Para o meu filho, para o meu parceiro Taninho do Católico, tamo junto, meu parceiro Pelo abraço, cheiro, senhor, já Eu não te dou uma semana Vai dizer que me ama Eu não te dou nem um mês E vai querer voltar Para o meu filho, abaixa os nossos corações Para beber cachaça E nada que eu fazia era suficiente Vai entender Tudo que eu queria era melhor pra gente Que o outro amor não vai achar Tão fácil assim E um pouco tempo vai querer voltar Eu não te dou uma semana Vai dizer que me ama Eu não te dou nem um mês E vai querer voltar Eu não te dou uma semana Vai dizer que me ama Eu não te dou nem um mês E vai querer voltar de vez Olha a pressão do Cielo Souza aí, ó Vai, meu parceiro, tá vivendo Tamo junto, hein Aquele abraço, Cielo Souza É a galerinha do Brasil Tamo junto, é a mão do corte Vai, meu parceiro, tá vivendo Vai, meu parceiro, tá vivendo Eu não te dou uma semana Eu não te dou nem um mês E vai querer voltar de vez E vai querer voltar de vez E vai querer voltar de vez Vai, parede, União Deixar, galera Tamo junto, hein Vai, Netinho e Walter Moreira Vai, Netinho e Walter Moreira Vai, Dede, Cachorrão Mengalina e Asparreira Tamo junto Olha que tá vendo aí Ela já tá falando E tá com saudade E tá me procurando Daqui a pouco Ela tá aí gostando Sabe que sou louco E sem coração Eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Vai, Rony, Baredó, R.A. Tamo junto, hein Vai, Favinho Vai, Favinho Gabriel do gol Tamo junto, hein Vai, Vê, tudo, gol Olha que tá vendo aí Ela já tá falando E tá com saudade E tá me procurando Daqui a pouco Ela tá aí gostando Sabe que sou louco E sem coração E quando ela me liga Eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela despecha baladas Amiga pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Mas ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Mas ela roda baladas Amiga pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido, porque eu sou seu esquema preferido Chegou o fim de semana e vai rolar confusão Arachucada é certo na preta do paredão Paga de santinha, mas de santa não tem nada Toma gostosa, rasga! Toma tapa na cara, toma tapa na cara Toma tapa na cara, toma tapa na cara Vem fazendo a posição, é pouca espalha Vem fazendo a posição, é pouca espalha Olha aqui, o negão é bruto, é pouca espalha Toma tapa na cara, toma tapa na cara Vem fazendo a posição, é pouca espalha Vem fazendo a posição, é pouca espalha Chegou o fim de semana e vai rolar confusão Parece o cara é certo na preta do paredão Paga de santinha, mas de santa não tem nada Toma gostosa, toma faze! Toma tapa na cara, toma tapa na cara Toma tapa na cara, toma tapa na cara Vem fazendo a posição, é pouca espalha Vem fazendo a posição, é pouca espalha É pouca espalha, o negão é bruto É pouca espalha, o negão é bruto Vai derrubo! Toma tapa na cara, toma tapa na cara Toma tapa na cara, vem fazendo a posição, é pouca espalha Vem fazendo a posição, é pouca espalha Vai armando do Corolla, tamo junto, é! Vai, Davi! Vai, João Neto, Físca, Bouloso! Vai, Gê, Ligitá! Eu e o Estrelo de Vida, eu vou botar completamente Eu vou morar no zão com a frente Eu vou comprar cavalos, eu correr vaguejada Eu vou com cifrejeiro, não vou mais pra balada Vou trocar o asfalto, pera estrada de barro Acorda de manhã, escutando o jota do galo O tênis eu doei, não vou mais usar gelo Já coloquei minha bota, vem pra turma do chapéu Eu vou morar no cico, eu vou é comprar galo Meu escritório agora, passei no meio de um mar Trocaram meu cedar, vem a caminhonete Eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste Eu vou morar no cico, eu vou é comprar galo Meu escritório agora, passei no meio de um mar Trocaram meu cedar, vem a caminhonete Eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste Eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste Não vou curtir, não vou mais pra balada Vou trocar o asfalto, pera estrada de barro Acorda de manhã, escutando o cantar do galo O tênis eu doei, não vou mais usar gelo Já coloquei minha bota, vem pra turma do chapéu Eu vou morar no cico, eu vou é comprar galo Meu escritório agora, passei no meio de um mar Trocaram meu cedar, vem a caminhonete Eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste Eu vou morar no cico, eu vou é comprar galo Meu escritório agora, passei no meio de um mar Trocaram meu cedar, vem a caminhonete Eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste Valeu, passei todo do paredão, tamo junto, hein? Rasgando Pau Olha o sucesso chegando aí, é Você é mais um do Cielo Souza Vai Dudu Macedo Pau, passei Fernando e Pintura, tamo junto Vai, defenda o paredão Vai carvando aí, mais duas em GD Tá chegando o verão, bora toca o pingeiro Tomando o atijapo para todos os parceiros É na beira da praia, que hoje vai rolar Combate de novinha, joga andar, rabo é boa Tá chegando o verão, bora toca o pingeiro Tomando o atijapo para todos os parceiros É na beira da praia, que hoje vai rolar Combate de novinha, joga andar, vai Falec, falec, flexona, trava pau na rabetona Chega pra cá novinha, tô pedindo agora Toma Vai minha galerinha das barreiras, tamo junto, vai Lerê Cachorrão Vai Marcinho Vai Marcinho Vai Rodrigo, a Devite Vai Lerê do Paredão Tá chegando o verão, bora toca o pingeiro Tomando um WhatsApp para todos os parceiros É na beira da praia, que hoje vai rolar Combate de novinha, joga a garra pra tudo Tá chegando o verão, bora toca o pingeiro Tomando um WhatsApp para todos os parceiros É na beira da praia, que hoje vai rolar Combate de novinha, joga a garra pra tudo Flegue, flexue, flexue, não trava a pau na rabetona Chega pra cá novinha, tu pediu agora toma Flegue, flexue, flexue, não trava a pau na rabetona Chega pra cá novinha Flegue, flexue, flexue, não trava a pau na rabetona Chega pra cá novinha, tu pediu agora toma Flegue, flexue, flexue, não trava a pau na rabetona Chega pra cá novinha, tu pediu Toma Vai Coca-Cola na percursa Vai Canal Gravijão, tamo junto Só pra cá novinha, 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 só pra cá no O paredão já tá tocando, todo mundo dançando A jovinha enxerga o copo e a jovinha remolando Cadeira da piscina, varina churrasqueira A jovinha toda louca toma banho de cerveja O paredão já tá tocando, todo mundo dançando A jovinha enxerga o copo e a jovinha remolando Cadeira da piscina, varina churrasqueira A jovinha toda louca toma banho de cerveja Devinho bota o solinho que a galera quer dançar Bota o solinho que a galera quer dançar Devinho bota o solinho que a jovinha quer dançar Bota aí o meu solinho que a jovinha quer descer Mas gol! O paredão já tá tocando, todo mundo dançando A jovinha enxerga o copo e a jovinha remolando Cadeira da piscina, varina churrasqueira A jovinha toda louca toma banho de cerveja O paredão já tá tocando, todo mundo dançando A jovinha enxerga o copo e a jovinha remolando Cadeira da piscina, varina churrasqueira A jovinha toda louca toma banho de cerveja Devinho bota o solinho que a galera quer dançar Bota aí o meu solinho que a jovinha quer descer Devinho bota o solinho que a jovinha quer dançar Bota aí o meu solinho que a jovinha quer descer Rasga! Vai, deter do paredão! Vai, Tom João! Pau! Vasco! Vai, mexe, pera de terrorista, tamo junto, hein! Financiei a nossa casa em 360 meses Depois que ela foi embora, amigo, pense no foguete Me enganou, me iludiu, estourou meu cartão Bem que te avisaram que não ia durar, não Me apaixonei pela rapariga Que foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela descambada Me foi embora, jogou o boleto da casa Me apaixonei pela rapariga Me apaixonei pela descambada Me foi embora, restou o boleto da casa Vai gravando mais duas em CD Estouro, vai! Brasil! Vai armando, vai armando o Corolla Financiei a nossa casa em 360 meses Depois que ela foi, deixou o amigo, pense no foguete Me iludiu, me enganou, estourou meu cartão Bem que te avisaram que não ia durar, não Me apaixonei pela rapariga Que foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela descambada Que foi embora, jogou o boleto da casa Me apaixonei pela rapariga Que foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela descambada Que foi embora, jogou o boleto da casa Vasco! Vai minha galerinha de São Paulo Vai o Wellington, tamo junto, hein? Bora cunhado, bora cunhado, bota pra tremer Vai o meu fio!